Pessoal, hoje eu tô aqui no jogo do Krabber, né? Eu vou jogar 3 jogos dos inscritos aqui hoje com o meu irmão, né Davi? A última vez na live eu joguei sozinho, né? Agora eu vou jogar alguns 3 jogos aqui com o meu irmão. Então vai fazer complicado de bós, mas esse vídeo revelará mais... Eu quero. SlimeDog. Que desafio assim. Ah, é da L.C. Depois eu pago da L.C. É doente, tá do lado? É, mas eu tô com um de vida. Eu tô com um de vida. Começando mal? Ah não, aí... Porque você vai começar bem agora. Eu tô começando mal. Também, mas a gente vai começar bem. Eu não tô começando bem. Bora. Eu já tô numa segunda fase aqui. Caí na lava e morri. Eu vou pular assim. Eu nem toquei no negócio. A colisão deve estar um pouco errada. Salvei aqui na bandeira do Brasil. Viu? Aí tem checkpoint. É? Aí tem checkpoint. Sei lá. Não, né? É que é difícil fazer checkpoint. Não. Eu vou tentar aprender a fazer checkpoint. E ensinar aqui no canal. Eu perdi uma vida. Na lava. Só que isso. Eu perdi uma vida. E tá paciente. Do nada. Um chefão. Ele vai pra... E como é que ele passa desse chefão? Que? Como é que ele passa desse... Uh, tem um chefão, uma toideia. Pronto, vai ser bicho feio, né? Não, é bonito. Isso não vai ficar assim. Não, pior que o bicho é feio mesmo. É esse aí, é? É. Ah, mas eu tô falando de outro. Um gosma preta com o ojo de vagalume. Não, tu sabe como passa ali? Tem um cavalo e eu aqui. É só esperar ele morrer. Um gosma preta com o ojo de vagalume. Um gosma preta com o ojo de vagalume. Armadura de dinossauro. Pronto, virei... Virei um jugo de um dinossauro agora. Uh. E o ojo sai sempre pra isso, né? Boys. Vou acabar de armadura. Um moto de vagalume preto correndo atrás de mim, socorro. Eu tô não aqui nem a paz. Vou acabar de um dinossauro. Vai com ela. Bruno, socorro. Viste a armadura de dinossauro. Ah, eu vou acabar de um impieto. O cara vai subir. Ufa, passeio. Sou falso, mas o da direita... Sou falso, mas o da minha direita é verdadeiro. Sou verdadeiro, o primeiro é falso. Meu... O da minha esquerda tá mentindo. O um é o real. Sei que sou falso, não sei os outros. O primeiro é falso, o segundo é verdadeiro. O primeiro é falso, o resto é... O primeiro é verdadeiro. Eu vou ver o segundo. Eu ganhei uma armadura de dinossauro. Só que não, eu ganhei. Se eu te disser que eu morri. E reiniciei tudo no check-in. Abaixa aí, Davi. Por causa do direito autoral. Mano. O que que aconteceu? O nome do jogo é Jornada para Buda. O chatezinho aqui, né? Nunca! O pitão de hacker! Meu jogo tá travado e pronto. Morreu. Olha, o bicho tá branco. Não tem que eu passar disso, não. Tem. Eu tenho que reiniciar. Olha o caramba, então. Como que eu vou também fazer? Vai ter que passar. Vamos tentar aqui. Eu vou tentar aqui de novo. O quinto é um upgrade. Viu? Corre! Depois eu vi essa armadura do dinossauro. Eu vou entrar. Eu vou passar. Eu vou pedir a armadura do dinossauro. Viu? Corre, Lu! Eu tô te vendo, Lu. Dá pra te ver. Viste a armadura do dinossauro. Agora eu tenho seis de vida. Cara, eu quero passar! Isso é o pior problema! Davi. O que? Ô, Lu. E o cara puxar ele? Tu ia pra onde? Aí tá. Tá bom. Vou coxar ele pra aqui. Mãozou do pai, ô. É só levar ele pro canto. É só levar ele pro cantinho. Aí tu morre e volta. Sou um verdadeiro rato. A armadura do dinossauro! Oxê, xê, xê. Viu? Agora eu só tô colando. Ô, canha, não me mata não. Ô, pô. Esse canha me matou. Não, 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 não. O jogo tá lagado, cara. Viu? Eu fiz um bolo que eu consegui passar. Quem eu tinha passado? Quem eu? O que que eu tinha passado? Eu vou me jogar aqui. Vou vestir a armadura do dinossauro. Lá daqui, vem bolo. Cadê? Cadê? Me desocupar você, carinho. Esse primeiro jogo aqui é legalzinho. Quem é TG Conte? Viu? Eu tô com medo. Ai, o celular travou o crochê. Viu? Eu tô preso. E o Davi também, deve estar lá preso. Eu mandei um cardíaco ontem, não tô de olho de dentro. Eu sou verdadeiro. E eu fui no primeiro. E aí eu falo. Eu tô preso. Não, o primeiro é verdadeiro. Davi tá indo, pessoal. Enquanto isso, eu vou procurar. Ah, não. Outro boy. Ok, tá. Eu vou jogar Banana Guerreira. Eu já joguei esse jogo, pessoal. É muito legal, né? Tem um modo de história. Tem um jogar, vou jogar. Treinamento, pressione o botão de pulo para dar um pulso no primeiro salto. Eu já vi esse tutorial, mas ele vai ficar um pouco diferente. Clique duas vezes no botão pulo para pular duas vezes. E a pixel art desse cara aqui é legal, viu? O fundo e tudo mais. Pude e segura na lógica para cima para se agarrar nesse pós. Tá um pato. Se eu tivesse escutado o meu pai, não quer dizer, não sei se eu escutei. É bom tirar essa boba ou aí? Sim. Spend em um bala. Quê? Eu já tô no próximo jogo. Mas como se fosse desse, eu tenho que chegar no abuso. É, eu tenho que ir para o próximo jogo. Quero, então vai. Enquanto o Davi tá jogando o jogo lá do Ripper, né? Eu tô aqui jogando esse. Ah! Eu tô aqui jogando esse. jogo é que lugar esse estou na selva não lembro de estar treinando mas está fraco tenho que sair daqui eu quero jogar esse livro tá e escrever aqui para o bom foi não foi jogador da vontade e as duas 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 Cara, a colisão deles ficou legalzinha, não ficou muito porque tá assim, ó. Eu vou apertar e jogar. Ok, é bom usar uma colisão customizada. Não, eu vou apertar e toa. É só em jogada, gente. A história tem como não. Eu não sei porquê. Não tem como passar por aqui, então me dá uma cabeçada aqui. Ah, agora eu percebi que isso é uma alavanca. Pronto. Aí não, né? Ativando o modo ninja. Eu não gosto do jogo porque tem uma coisa aí e outra. Sabe o que é? Olha a vida. Sem? O que é que tem? Vigilão da dano. E muito, viu? Mas o jogo é legal, Davi. Não é chato não. Pega aqui. Olha o javali, esqueleto. Pega essa bosta. Tá. Vou meter porrada pra cima. Foge então, javali. Bruto, na fazinha. Prato. Eu não gosto muito de comer banana, pessoal. A última vez que eu comi, eu passei mal. Bruto, eu tô dando. Eu caí, não. Por quê? Sai cobra, sai. Sabe que eu tô dando, sabe o quê? Não. Eu tô dando, tô se dando ruim. Tá se dando ruim, eu tô com 14 de vida. Quer saber? Eu vou pra outro, não tem como ir pra ali. Tem que fazer pra... Imagina aí, eu tenho... Olha, não tem como ir pra aqui, ó. Mas como que passa? Não, pula o duplo. Tem que segurar. Segurar. Pronto, pera aí. Oh, perdão, não, não, não. Eu ainda vou passar por ali. Colidinho aqui. Vou cair. Eu não vou desistir, eu vou por ali mesmo. Olha, quer que eu te diga uma coisa? Tem um... Tem um javali na oficina e da luz. Eu sei. Eu já tô nessa parte. Passei, passei. Tem nenhum javali barbo aqui, não. Nenhum cobra, né? Tem. Dois javali. Eu tô com quatro de vida. Que alegria. Tom, tom, tom. É tipo um espada. Quarenta e seis de vida, por causa dele. Legal. Um baú aqui, ó. Agora que eu percebi que eu tenho porções. Eu ganhei. Eu ganhei. Vou usar tudo. Tem um soco e tem outro soco. Minuto, não acredita. O que aconteceu? Eu vou cair. Um montão de espinho. Tem que tá ganhando. Um save ali. Ah, não. Lá vai. Ô, meu. Eu não vou conseguir ganhar. Por quê? O jogo tá bugado. O jogo não deixa eu atacar. Ó. Tu deselecionou os ataques, né? Uma cobra gigante. Morri. Eu vou pro próximo jogo. Pronto. Estou no próximo jogo. Boone Adventure, né? Eu vou dar um skip aqui. Eu já vi essa história. É muito engraçada. Pra mim que tu é o cinza. É porque... Tá com o maior molde. Cadê tu? Se eu mudar de personagem agora, eu virei um gato. Peraí. Sai que fazia algum barulho. Ele ataca. Quem? Esse gato daqui. Bru, como tem um mudo? Vem aqui nesse portal e escolhe. Tem um... Cara, por quê? O gato ataca, Bru? O gato ataca? Ataca. E esse Bru, eu não acho. Ou um que não ataca. Eu acho que ataca, né? Ele já me carregou primeiro pro meu. Ataca. Ele só tá rei âmbago, Bru. É? É. Oxi. O meu só tá... Senhora. Então, lá. É a speedrun. Ele só ficou um pouco rápido com esse gato. Um pouco rápido. Tenho certeza, Bru. Vou mudar aqui, ó. Vou virar esse lobo. Bru, já tô na fase 1 da cerveja pra seguir tudo. Já tô nessa aqui. Bru, é muito rápido. Nem deu. Nem deu um minuto. A venda tá aí, não é? Não é? Isso é secreto? Cara, tá tudo escuro. Mas não é escuro assim. Na última vez que eu joguei na live. Legal. Atrapalha bastante a jogabilidade. Mas o jogo é bom ser difícil mesmo. Ah, pra ser escuro mesmo. Então, por isso... Assim. Por que tem uma luz sem poste aqui do nada? Bru, eu tô nesse negócio que... Tem uma fase secreta, Davi. Eu vou pra ela agora. Eu sei. Eu sei. Tenta subir nela aqui, ó. Eu não quero ir, não. Pra ela não. Eu quero ir jogar no mar. Deixa eu mudar pro Bonnie. Isso é secreto, viu? Eu tô numa parede. Eu não tenho ideia. Isso é secreto? Tu já foi. Não, isso foi um minuto. Pera aí que eu vou ter que ir de novo. Pera. Tá difícil. Eu vou entrar nessa fase secreta aqui. A data de spoiler é agora, pessoal. Se vocês quiserem jogar no pai, tá igual, né? Voltei. Abaixa aí daqui, por causa do direito eu tô. Pelo que eu ia se jogar um peito ruim, que é pra apagar. Mas depois eu vejo. A fase secreta. Blue. Mudou. Eu tô numa fase muito difícil. Eu tô numa fase secreta. Que legal. Aí é muito fácil, né? Ô, cara. Era pra ficar... Tá com a pele bebê, Blue. Aí é só pra ficar apertando. Aí eu vou colocar algum... Hum... O impresso é de novo ter ping. Até pede. É, até pede. Sim, foi o que? Blue. Tô com medo de vida. A demo do Corel. Que? Eu tô vivo, eba! É muito difícil andar. Bru, essa fase é muito difícil morrer. Bru, como eu saio daqui? Tu sabe, Bru? Não. Eu tô peito, ó. Tu vai ter que ganhar. Tem? Eu não sei, né? Tu salvou o jogo? Que legal. Eu queria salvar em uma bandeira. Ó. E agora? Sei lá. Ah! Tô indo. Eu só... Eu só não entendi muito. Esse é o secreto. Não, sai daí. Vai, Blue. Vai pra baixo. Eu sei. Eu vou logo pro chefão. É esse aí, ó. Deixa eu ir pro chefão. Galo cantando aqui de novo. Eu deixo esse galo. Toda vez que eu vou gravar o vídeo, ele inventa de cantar. Para de cantar. Para de cantar, Galo. Ele tá dando um muro infinito. Não sei por quê. Meu coelho. Meu coelho. Meu coelho. Não, mas meu coelho tá dando um muro infinito. Opa, Ibo. Vou descer. Deixa eu ver o progresso. Essa menina. Qual é o poder ideia? Eu sei lá. Eu só... Eu vou tentar. Cara, eu fumo. Tu morreu. Quando saiu do jogo? Eu vou. Eu tô vivo. Eu ainda tô vivo. E eu vou ficar vivo. Eu não sou o Deus nessa pátria. Eu não sei até aí, não. 69 de vida. Eu vou matar esse chefão. Ou ele me matou. Revivi. Parco. Só morro agora. Quando ele chegar em 50 de vida. Ou menos. Eu não vou morrer antes disso. Pronto. Já posso morrer agora. 50 de vida. 50. 42. É só ficar dando um muro. Davi. Tu vai reviver. O poder daí é fogo. Legal. Deixa eu passar isso daqui. O que mais se roubou? Ah, é, né? Tem ali. Tem ali. Não é legal. Não. Toda vez que eu vou gravar o cigalo. Cigalo canta aí. Derrotei o chefão. Coco? Ô, coelho. Para de bater. Como que está muito rápido aqui, Cassio? Legal, Caio. Viu, tem um robô Que senha Tá bom, já tô aqui em paz Eu só quero saber Que senha Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Um axolote Como assim um jogo é um peito ruim Não entendi não Eu não tô vendo nada aqui pra pagar É, mas Então, pessoal, esse foi o vídeo Obrigado por assistir Deixe seu like, se inscreva no canal E foi esse, tchau Tchau